E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui hoje para gravar Ibã Piraí, né? Foi ontem a prova, domingo, hoje é segunda, dia 24 de junho. Ontem teve Ibã Piraí no Rio de Janeiro, dia 23 de junho de 2024. Particularmente, eu gosto dessa banca, eu gosto muito de Ibã e Sebrasp. Tem muita gente que não gosta de Ibã, eu gosto, até tenho dois preparatórios lá na Idoso, um mais antiguinho, quando eu estava começando a trabalhar com concursos públicos, e um mais recente, que eu fiz no ano passado, e já atualizei agora para essa prova aqui de Piraí, porque Ibã começou a trabalhar com Tech Questions, né? Que até então eles não trabalhavam, acho que entrou em Japeri, e agora eu falei que ia cair provavelmente em Piraí, realmente caiu, né? Então, eu gosto dessa banca, tá? Apesar da gente não conseguir muitas provas agora, que eles estão liberando os cadernos, né? Então, eu gosto, particularmente eu gosto de trabalhar com Ibã. Então, vou fazer uma análise aqui, ainda não saiu o gabarito, tá? Nem o provisório, nem o oficial, tô colocando minha cara a tapa aqui, mas, enfim, depois vocês deixem no comentário o que vocês acham, as opiniões de vocês, com muito respeito, tá? Mas eu vou colocar aqui o que eu responderia se eu estivesse fazendo esse concurso, se eu tivesse feito esse concurso ontem, tá? Então, o primeiro texto, geralmente Ibã tem um texto longo de inglês, e depois ele tem mais um texto pequenininho lá no meio das questões, né? Para a gente analisar o gênero textual. Geralmente, esse dali de analisar o gênero textual, eu não gosto muito, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade dessa questão de dizer se é argumentativo, se é uma narrativa, se é descritivo e tal, eu não gosto muito dessa parte. Mas, na interpretação, eu costumo me sair melhor. Mas, vamos lá, eu vou traduzir aqui para vocês esse texto, fazer a minha tradução aqui, que eu já fiz, ontem eu analisei a prova, só não gravei o vídeo, porque era domingo, né, pessoal? Também mereço descansar um pouquinho, também sou filha do papai do céu, e deixei para gravar hoje pela manhã, então. Então, vamos lá. Papel dos professores no sucesso dos alunos, né? Ou do aluno, no caso aqui, mas a gente sabe que está englobando todos. Então, os professores têm um papel crucial na formação, né, do futuro dos alunos. Eles não apenas são responsáveis por partilhar o conhecimento, mas também por nutrir, né, alimentar os seus alunos, no sentido, né, de fazer eles crescerem, né, e prepará-los para a vida. O impacto dos professores no sucesso dos alunos é imenso, e os seus métodos de ensino podem construir, né, que eu tenho o make com o sentido de construir, que é o sentido central do verbo make, né, a gente sempre vê quando vê a diferença entre do e make, que o make é no sentido de construir algo que não está pronto, e o do é você realizar uma tarefa, né? Então, eles podem construir ou destruir, que é o oposto aqui, né, ou quebrar, quer dizer, no sentido de destruir a carreira acadêmica dos alunos. Os professores têm um papel vital, desempenham um papel vital em assegurar que os alunos alcancem têm esse sucesso acadêmico. Eles são a espinha dorsal de qualquer sistema educacional. A relação ou relacionamento entre o professor e o aluno é um fator crítico em determinar ou na determinação desse sucesso acadêmico dos alunos. Vai repetir muito esse sucesso acadêmico, carreira acadêmica, tá? Nesse blog, ou nessa postagem, nós exploraremos, né, o papel dos professores, ó, no sucesso dos alunos e discutiremos, e vamos discutir, né, os métodos de ensino eficazes ou efetivos e a importância do relacionamento entre alunos e professores. Então, o impacto dos professores no sucesso dos alunos. Os professores têm um impacto significante ou significativo no sucesso dos alunos. Ó, a repetição tá aí, né? Os estudos mostram que os alunos que têm acesso a professores de alta qualidade têm um desempenho melhor, academicamente falando, né, do que aqueles que não têm. Professores, os professores eficazes, né, podem motivar os alunos a criar um ambiente de aprendizagem positivo e ajudá-los a desenvolver habilidades de pensamento crítico. Os professores também podem inspirar os seus alunos a buscar um ensino superior e encorajá-los a explorar os seus interesses e paixões. Métodos de ensino eficazes. Esses métodos são essenciais para o sucesso dos alunos. Os professores precisam usar uma variedade de técnicas de ensino para fornecer diferente, para fornecer não. Tem uma outra palavra aqui que... Para atender. Para atender habilidades e estilos de aprendizagem diferentes. Alguns métodos de ensino eficazes incluem Active Learning, né, aprendizagem ativa, que envolve comprometer os alunos no processo de ensino através de atividades como discussões, debates e trabalhos em grupo. Esse método encoraja os alunos a pensar criticamente e desenvolver habilidades de solução de problemas. Personalização. A aprendizagem personalizada envolve... Tailoring é costurar. Então, eu traduziria aqui como adaptar, né? Você costurar as experiências de aprendizagem, você adaptar para que elas se encaixem aos interesses e necessidades de cada... Espera aí. Para que elas se encaixem aos interesses e necessidades e individuais de cada aluno. Esse método ajuda os alunos a ficarem comprometidos e motivados e permite que eles aprendam no seu próprio ritmo. É complicado você traduzir, né? Porque você tem que, muitas vezes, ir lá para a última palavra e ir voltando. A integração da tecnologia. A tecnologia se tornou uma parte integral da educação. E os professores precisam abraçá-la, né? Integrá-la para aprimorar os seus métodos de ensino. Usar a tecnologia como quadros interativos, tablets e plataformas online de aprendizagem podem tornar o aprendizado mais atraente e acessível. Feedback. Feedback é aquela opinião de retorno, aquela crítica construtiva que você dá no final de algum trabalho, né? É crucial para o sucesso do aluno e ajuda, auxilia eles a identificar seus pontos fortes e fracos e a melhorar o seu desempenho. Os professores devem fornecer um feedback construtivo aos alunos e encorajá-los a refletir no sentido de colocar isso na sua aprendizagem. Aplicar esse feedback na sua aprendizagem. Esse reflect aqui, ele está como refletir, mas no sentido de aplicar isso na sua aprendizagem, tá? O relacionamento de aluno e professor. Tá começando uma chuva forte aqui, o frio vai chegar. O relacionamento de aluno e professor, ou professor e aluno, é um aspecto essencial para o sucesso do aluno. Um relacionamento positivo entre aluno e professor pode ajudar os alunos a se sentirem confortáveis, mais seguros e apoiados, né? Que tenham um apoio na sala de aula. Quando os alunos se sentem conectados aos seus professores, eles se sentem, eles têm mais probabilidade, ou eles têm mais chances de se comprometer com o processo de aprendizagem e alcançar o seu sucesso acadêmico. Os professores devem fornecer, fomentar, eu acho esse verbo tão estranho, né? Fornecer uma relação positiva com seus alunos, de que maneira? Construindo confiança, né? Construindo confiança. Construir a confiança é a fundação para um relacionamento positivo entre professor e aluno. Os professores devem ser honestos, confiáveis e consistentes com seus alunos. Uma comunicação eficaz. A comunicação é a chave para construir um relacionamento positivo entre aluno e professor. Os professores devem ouvir ativamente, responder apropriadamente e fornecer um feedback aos seus alunos. Mostrar empatia. Os professores devem tentar entender as perspectivas dos seus alunos e mostrar empatia em relação às necessidades e os desafios deles. As suas, né? Mas nas suas dos alunos, eu tô falando aqui, tá? Tem que cuidar muito os pronomes possessivos a quem eles estão se referindo. Aqui, no caso, é aos seus alunos, tá? Aos alunos. Estabelecer expectativas claras. Então, estabelecer expectativas claras podem ajudar os alunos a entender o que é esperado deles e como eles podem atingir o seu sucesso na sala de aula. Um texto bem tranquilo, né? Sobre educação, a área da educação, mas assim, um vocabulário fácil. Um texto longo, mas de fácil compreensão, né? Então, dá pra classificar ele de nível médio, por ele ser extenso, mas com um vocabulário tranquilo, tá? Quem já tá acostumado a ler textos da área da educação, percebe que é um vocabulário bem sossegado, tá? Apesar do texto ser extenso. Então, vamos lá. Questão 1. Concerning a student's academic career, it is correct to say that the teaching methods can. Então, considerando a carreira acadêmica do aluno, é correto dizer que os métodos de ensino podem. Então, aqui nós vamos voltar lá no primeiro parágrafo, onde diz que os métodos podem. Então, tá aqui, ó. Inclusive, utilizando o mesmo modal, ó. Teaching methods can. Can o quê? Eles podem o quê? Make or break. Então, eles podem construir ou destruir a carreira acadêmica do aluno. Então, tá muito claro aqui na terceira linha da introdução do texto, o que os métodos de ensino podem fazer, tá? Cuidem. É só métodos de ensino, não é effective teaching methods. Cuidem pra pegar exatamente o que tá no enunciado, tá? E banho é muito clara nas perguntas de interpretação. Não só nas interpretação, mas em todos os enunciados da banca, eles são muito claros no que eles querem. Então, não compliquem, tá? Nós, professores, e eu me incluo, porque eu também sou professora, nós, professores, temos a mania de complicar. Não compliquem, gente. Eles não estão pedindo effective teaching methods. Eles estão pedindo só teaching methods. Então, busquem no texto exatamente o que eles estão pedindo, ó. Eles estão pedindo teaching methods can. Tá aqui, ó. Vou até grifar pra vocês. Teaching methods can. Exatamente como tá lá no primeiro parágrafo, tá? Então, teaching methods can. Make either successful or disastrous. Então, eles podem, tanto, fazer a carreira do aluno com sucesso ou desastrosa. Então, tá aqui. Só pode ser a letra C, tá? Então, esse daqui tá bem claro lá no texto. Você tem que ser bem objetivo, tá? Fazer como esse aluno aqui que me mandou a prova, ó. Ele já colocou aqui. Melhor coisa que vocês têm a fazer é ir riscando o texto quando vocês vão lendo. Parabéns, Silvia. Tá escrevendo com a borracha. Aqui, ó. Make or break. Quando ele leu, o que eu digo nos meus preparatórios? Olhos de professor quando você lê um texto. Vocês não são alunos. Vocês são professores, tá? Quando vocês leem um texto, vocês já têm que ir reparando o que vocês têm aqui que pode ser uma questão. Vocês têm dois verbos aqui, ó. Trabalhando como opostos, tá? Make or break. Inclusive no som. Isso daqui tem que chamar a atenção de vocês quando vocês estão lendo, tá? Make or break. Leu, chamou a atenção. Opostos. Sons semelhantes. Grifa. Circula. Pinta. Faz estrelinha. Solzinho. Florzinha. O que vocês quiserem. Mas marca. Porque é muita coincidência, tá? Isso aqui vai ser uma questão. Dito e feito. Ó. O aluno grifou. Ele marcou. Ele viu que aqui tinha alguma coisa. Tá? Ou ele viu depois, na hora que ele estava fazendo a questão. Mas chamou a atenção. Tá aqui a resposta da primeira, tá? Olhos de professor. Quando lê um texto. Eu ensino isso nos meus preparatórios. Sinônimos. O que é sinônimo? Palavras iguais. Vocês sabem disso. Mesmo sentido. Antes que alguém me corrija. Como é que eu aprendo sinônimos, Silvia? Lendo. Ai, mas não tem uma lista de sinônimo? Tem o dicionário. Tá? Ai, mas você não tem uma lista dos sinônimos que mais caem. Sim, o dicionário, querido. Já falei. Não existe lista. Lista é coisa de aluno. Você é professor. Tá? Ai, mas como é que eu vou saber? O que você professor faz com o conhecimento? Você transmite conhecimento. Tá? Mas não pode ser compartilha? Até pode. Mas a tua função é transmitir. Tá? A tua função é transmitir. Então, a resposta aqui é AB. Tá? E o nurturing não é desenvolver. Tá? Aquele tá como encorajar. Ele é mais no sentido de alimentar. Mas aqui ele tá como encorajar. Vamos voltar lá no texto e ver onde é que ele tá. Tá bem lá no início, né? Aqui, ó. Imparting knowledge, but also for nurturing and preparing. Então, aqui ele tá mais como encorajar. Tá? Porque é transmitir. Imparting. Aqui você tem que saber. Ai, como é que eu sei? Lendo, meu amor. Estudando. Ah, mas o meu concurso é só o ano que vem. Tá? Já deveria ter começado a estudar o ano passado. Tá? É assim que funciona. Desculpa, eu preciso de água, porque senão eu perco a voz. Então, aqui, pra mim, é a letra B. Eu achei essas perguntas aqui bem tranquilas, né? Até sem ler o texto, quase, você consegue responder, né? Among the following scenarios, the one which would represent an exception to the impact. Ó, uma exceção ao impacto dos professores. No sucesso dos alunos, como descrito no texto. Então, quer dizer, uma exceção. Uma situação onde os alunos se saem muito bem academicamente, embora tiveram professores que não priorizaram a motivação dos alunos e não criaram um ambiente. A exceção só pode ser essa, né? Porque vai contra o que tá no texto, né? Achei bem estranha essas perguntas muito óbvias, né? Porque as outras todas dão exemplos do que tá no texto. E aqui tá pedindo a exceção. Porque aqui, ó, onde o professor consegue inspirar os alunos, os alunos têm performances acima da expectativa, devido à dedicação dos seus professores, enfim. A única exceção é a letra D. Achei essas questões bem mal elaboradas, porque, tipo assim, muito fácil. A situação que melhor ilustra a utilização dos métodos de ensino efetivo, quando o professor incorpora discussão em grupo, debates, tá tudo ali no texto, gente. Só pode ser a letra B. Achei bem mal elaborada, tipo, muito óbvio. Achei que essas questões de interpretação seriam bem mais complicadas quando eu li o texto. Atividade que segue a linha apropriada do método de personalização. Qual que é a personalização? Aquilo que vai me encontro com as expectativas do que o aluno precisa. Ele vai no ritmo dele. Então, atribuir materiais de leitura diferentes baseadas no interesse e no nível de leitura de cada aluno. Tá aqui, super personalizado. Letra A. Por que aqui, ó, padronizado para todos os alunos. Não é personalizado, né? Sem considerar as necessidades de cada aluno. Não é personalizado. Seguir um currículo rígido, sem flexibilidade. No flexibility. Não é personalizado. A única personalizada aqui é a letra A. Então, quer dizer, muito óbvio, né? Você responde sem ler o texto. Letra C. Letra C, não. Questão 6. Considerando uma leitura geral do texto, é correto afirmar que a conclusão primária em relação aos métodos efetivos de ensino Tá aqui, ó. Métodos eficazes de ensino, como active learning, personalization, technology integration and feedback, são essenciais para fornecer um sucesso, para prover ao aluno um sucesso acadêmico e um desempenho acadêmico melhor. Melhor, tá aqui. Deixei muito óbvio isso daqui. Variam dependendo do assunto sendo ensinado e a idade do grupo, nada a ver. Os outros não têm nada a ver. Tipo, achei as questões de interpretação muito óbvias, muito fáceis, tá? Posso estar cometendo um erro grotesco aqui. Mas, pra mim, as de interpretação estão muito óbvias. Tipo assim, dava pra responder sem ler o texto? Posso estar totalmente enganada. Posso estar cometendo aqui um erro ridículo. Podem me xingar depois, mas... Eu, pra mim, tá muito óbvio. Cara, quem faz meus preparatórios já faz essa questão certa sem ler, né? Porque eu já digo isso daqui. Quem faz IBAN... Cara, eu vou até trocar a cor aqui do marca-texto. Isso daqui você pode fazer sem ler a questão. Você olha a hands aqui, você já assinala therefore, tá? Porque essa questão é um... Cara, é incrível. Não tem uma prova da IBAN que não cai. Hands só pode ser therefore. Quem faz meu preparatório IBAN, quem faz minhas aulas de conjunção, já sabe, tá? IBAN adora hands, adora essa conjunção, e ela é sinônimo de therefore. Cara, decora. Se tu vai fazer prova da IBAN, decora, tá? Porque hands é therefore. Não tem nem o que falar, tá? Não tem nem o que falar. Eles são irmãozinhos, tá? Só não são univitelinos, são bivitelinos. Mas vai estudar a família lá na minha aula de conjunção que você vai saber. 8. Everybody has been commenting on the beautiful speech Made by Mrs. Harris The oldest member of the school With Without any other change Any other change added to the sentence The clause The oldest member of the school Could be preceded by Cara, esse daqui é igual àquela prova que teve da Da COSIAC Tá? Daquele discurso da Da escrava liberta lá Da SUJUNE Igualzinho, a mesma questão da COSIAC Quem já fez sabe O que você vai colocar aqui Sem mudar nada Aqui é Você está se referindo a uma pessoa Então não pode ser o IT Essa pessoa que fez o discurso Então ela é sujeito Não pode ser o IT Né? E não tem nenhum Nenhuma relação de posse Tá? Então não pode ser RUZ Só pode ser RUIZ Que é O membro mais Idoso, mais velha Ou mais velha, né? Da nossa escola RUIZ Só pode ser RUIZ Porque ela é o sujeito, né? Tá? Se você quer uma explicação Eu não vou ficar explicando aqui Para não estender muito o vídeo Mas se você quer uma explicação Tem uma playlist aqui no meu canal Sobre Relative Pronouns Tá? Ou Relative Sentences Procura aí que você vai achar Ou vai fazer a minha aula Relative Pronouns Lá no inglês Para concurso público Tá? Questão nove Um arrependimento no passado I wish I had another opportunity Esse aqui é no presente Gostaria de ter outra oportunidade Quando eu uso o passado simples É um arrependimento no presente Tá? Aqui é o WOULD Quando eu uso o passado simples Se você assinalar essa Você tem que assinalar essa também Porque é o mesmo tempo Tá? Então essa Anula essa Não dá WOULD é quando você quer que uma coisa Do momento mude Tá? Do momento Aqui é uma coisa do presente Eu sei É diferente momento e presente Tá? If only I had known Aqui é um arrependimento do passado Daí você usa o PAST PERFECT Tá? Então realmente é a letra D Aqui ficou a letra C Se você não entendeu aqui Se eu não marquei A letra C Deixei ele marcar alguma outra Aqui é a letra D Tá? Tenho Reported speech É óbvio que vai ter Bom, se você tem que passar Reported speech O que você vai fazer? Você não vai ter mais Uma pergunta Primeiro vem a primeira parte Tá tudo igual Asked me Asked me Asked me Tá? Então vai importar daqui pra frente Você vai manter a question word Mas não vai ser mais uma pergunta Então você vai ter o sujeito They O have vai passar pra had É past Past Hadent Vai ficar na negativa Procura um hadn't Aqui não tem hadn't Aqui não tem hadn't Aqui tá depois do sujeito Então só sobrou a letra A Cara, é muito fácil Se você sabe estruturas Tem que saber estrutura Sempre digo As provas de gramática Você tem que saber estrutura Deixa pra pensar Na parte da interpretação Na parte da gramática Você tem que saber Reconhecer estrutura Pra não perder tempo Tá? Você não tem que ficar lendo Pensando Analisando Não Você tem que ser rápido aqui Você tem que saber estrutura Tá? Pensar Analisar É a parte de interpretação Agora vem a questão Que eu sempre tenho um pouco de dúvida Tá? Eu sempre tenho dúvida Até em português, gente Eu sempre digo Se a gente tem dúvida em português A gente leva as dúvidas Pro inglês Tá? Ou pra qualquer outro idioma Que você tá fazendo Seja espanhol Alemão Francês Japonês Enfim Eu tenho dúvida Em identificar Essas questões aqui Também em português Então eu sempre sofro No inglês também Aqui ó Enquanto as críticas Da mídia social Crescem Crucial reconhecer O seu impacto positivo Sobre Na conectividade Na amplificação Das diversas vozes Ampliação Amplificação A mídia social Transcende as barreiras Físicas e culturais Conectando pessoas Através do globo E fornecendo Uma plataforma Para as vozes Marginalizadas Serem ouvidas Fornecendo um diálogo aberto Facilitando a troca De ideias A mídia social Contribui Para uma maior Interconectividade E empoderamento Da sociedade Abraçando esses aspectos Positivos A mídia social Nos permite Como é que a gente Diz Não é englobar Amarrar O seu potencial Para uma mudança Positiva E um crescimento Coletivo Eu pra mim Esse texto é argumentativo Porque ele está Argumentando Em favor Da mídia social Então não é narrativo Porque ele não está Só narrando Não é descritivo Porque não está Eu pra mim Ele está argumentando Em favor da mídia Ele está colocando Os aspectos Positivos Da mídia social Então pra mim É argumentativo Eu concordo Com A questão Do argumentativo Aqui Ele está sempre Colocando O impacto Social Dessa Conexão Até com Pessoas Marginalizadas Que não podem Ser ouvidas De outra maneira Então elas estão Usando a mídia A favor delas Então eu acho Que é argumentativo E está argumentando Pelo lado positivo A sempre Da mídia Tá Porque ela transcende As barreiras físicas E culturais Dessas pessoas Que não tem outra forma De se posicionar Então elas estão conseguindo Através da mídia social Eu pra mim É argumentativo Tá Então Vejam aí O que vocês acham Twelve What a pity The weather Wasn't fine They would Aqui é Would have gone É o would aqui They would have gone For a walk For a long walk A long walk Considering the express Hypothetical Hypothetical Conditioning text In context In context It would also Be correct To say That if the weather Had been Fine Bom Had been Então aqui é um terceiro Condition Tá Então eu tenho que ter Would have gone Ou esse would Pode ser substituído Por might Would have É Só pode ser a letra D Um third conditional Quem tem dúvidas Tem uma playlist De conditional clauses No meu canal também Falei que ia cair Type question Porque a IBAN Tá mudando Nunca pedi Type question Começou em Japeri Tá Então Had not seen Aqui tinha que ser Hadn't Hadn't you Don't Aqui eu tenho Imperativo Will you Tá certo They have to leave Teria que ser Don't they Let's Aqui tinha que ser Shall we Perfeito Então realmente A letra B By mastering Pronoun reference In professional settings You not only convey Information Effectively But also project A professional image As we progress We will explore It in literature Literature Social media And other contexts Providing insights Applicable To diverse Or diverse Communication scenarios The use of It It aqui Mentioned before Tá O it Tá se referindo Ao que? By mastering Pronoun Referencing Profession Ó Dominando A referência Pronominal Conforme Progredimos Nós vamos Explorá-lo Na literatura Na mídia social E outros contextos Nossa que dificuldade Explorar Explorar o que? Pronoun Reference É o assunto Que ele tá falando Aqui Yet Ai como em Bancosta Das conjunções Né? Despite my Complains I still miss Her company Cara Mais dois Irmãozinhos Aqui Bivitelinos Yet É o que? However Tá? However Vocês vão dizer assim Ah Mas Aqui Eu tenho a família Do contraste Aqui Eu tenho a família Do contraste E aqui Eu tenho a família Do contraste Sim Todos fazem parte Da família Do contraste Só o already Que não faz parte Da família Do contraste Que eu já elimino De cara Mas e daí Teacher Como é que eu vou saber? Pois é Acontece que a família Do contraste É uma das maiores Famílias Das conjunções Tá? E o que que vai acontecer? Dentro da família Do contraste Eu tenho Outros grupos Familiares Tá? Se você não viu A minha aula De conjunções Vai lá Me chama no whatsapp Tá? Então Dentro da família Dos contrastes Eu tenho As subfamílias Eu tenho A família Núcleo Que é o pai Mãe Filho Filha Eu tenho Os tios Ricos Que vem de fora Com os priminhos Metidos Que tem sempre Os melhores Brinquedos Eu tenho Aquela família Que mora No interior Então assim São as famílias Que não se misturam Não é porque Elas fazem parte Da mesma família Que você pode Substituir qualquer um Que vai ficar de boa Não é assim Que funciona Você tem que conhecer As famílias Pra saber o que que você Pode substituir Ah, mas é muito difícil Sim, é difícil E quanta coisa difícil Em português Você estudou na tua vida Quanta coisa difícil Em matemática Você estudou na tua vida Sem contar física E química Então assim Cara, tu tem que estudar Conjunções Cai em todos os concursos Se você quer passar Num concurso Você vai estudar Tá? Não adianta É o que eu digo Não adianta plantar batatinha E querer colher moranguinho Cara Vai estudar Entendeu? Eu tenho que saber Que hence É therefore Eu tenho que saber Que yet É however Tá? Põe isso na tua cabeça É uma questão Aqui são duas no caso Olha aqui Hence É therefore Yet É however Duas questões Que você ganhou na IBAN Aqui Nós não tivemos dificuldade Em encontrar a casa dele Embora eles tenham dito Que as pessoas Geralmente têm dificuldade Por que que é a letra B? Porque papai do céu quis Não A explicação não é essa Por que que é a letra B? Regência Fim de papo Tá? Depois De alguns Substantivos Como Difficulty Que é Dificuldade Obrigatoriamente Se vier um verbo Eu tenho que usar Gerúndio Por que? Porque é Regência Tá? Há mais Não tem mais É porque é Regência Como é que eu vou saber? Estudando Lendo Observando Tá? Lendo textos E artigos Todos os dias Com olhos De professor Não como aluno Não jogando Coisas no Google Para ele traduzir Para você É lendo Com olhos De professor É isso que eu ensino Tá bom? Então Não é receita Mágica Não é Milagre Não é Coisinha rápida Duas semanas Antes do concurso Que você vai aprender Isso daqui É estudar Como o professor Deve estudar Isso daqui Se chama Regência Não tem explicação Regência Fim de pau Tá? Goste ou não Meu amor É assim Tá? Você tá estudando Uma língua Você tá estudando Um idioma Tá? Não é uma ciência exata Que se aprende Com regras Com fórmulas Tá? É assim E amanhã Pode ser que mude Tá? Nós não mudamos Nossas regras De ortografia Que até hoje Eu não sei mais Se tem acento Se não tem As palavras Porque eu aprendi Cara, eu fui alfabetizada Na época que não tinha O Y, o W e o K No alfabeto Até hoje Eu não sei onde colocar Essas três letras Que eu tenho que cantar A musiquinha da Xuxa Do alfabeto Pra saber onde é Que eu coloco elas Tá? Então O que vocês querem? Tem que estudar The option that contains A correct If clause construction If clause Tem uma playlist De if clause No meu canal Vai estudar Tá? Isso daqui São frases condicionais Frases condicionais Tem estrutura fixa Graças a Deus Pelo menos Pra aquelas que caem Nos concursos Porque a gente tem Os mixed conditionals Tá? Cuidado que tem Bancas que estão Cobrando mixed conditionals São aquelas que saem Totalmente as regras Então aqui Eu tenho A frase da condição No passado Aqui eu tenho que ter O would Tá errado Não preciso ler a frase Não preciso entender Eu tenho que ver a estrutura Tá? Eu tenho a frase Com o passado Aqui eu tenho que ter O would Tenho o would aqui Verbo no infinitivo Tá certo Por enquanto Isso aqui é certo Eu tenho o you Mas eu tenho aqui No passado Tá errado Teria que ser presente Eu tenho Would have Terceira coluna Eu teria Was não I has Has Mas eu teria que ter Um verbo na terceira coluna Tá errado Que seria o terceiro condicional Então realmente É a letra B Nossa teacher Como é que você sabe Isso daqui Tentando estudar E ensinar Dezoito A frase que não pode Essa daqui Sempre dá folia Eles começaram A colocar sim Em voz passiva Uma vez Eles não colocavam Agora eles colocam assim A frase que não pode Ser reescrita Na voz passiva Quando que uma frase Não pode ser reescrita Na voz passiva Quando ela tiver Um verbo intransitivo Por que teacher Silvia? Porque pra você passar Uma frase Pra voz passiva Você precisa Ter um objeto Direto Ou indireto Porque ele vai Passar a ser O novo sujeito Na voz passiva Né? Se você tem Um verbo intransitivo O verbo intransitivo Não tem objeto Como é que você Vai fazer Uma voz passiva Não existe Então você precisa Procurar na frase Que tem um verbo Intransitivo Tell him the truth Nossa Você tem dois objetos Aqui Você poderia construir Duas vozes passivas Né? What did the doctor Tell you? Aqui você pode Porque você tem Um objeto indireto You I will give him soon Eu vou me render Não tem um objeto Então só pode ser esse Divina é intransitivo The company has turned down Their offer Tá aqui Então é a letra C Tá? A questão 19 e 20 Eu não respondo Porque entra a parte Metodológica Tá? Parte metodológica Pedagógica Eu não respondo Vocês sabem Que eu não sou formada Em letras Né? Minha formação É comércio exterior Então eu não trabalho Com a parte metodológica Porque provavelmente Eu vou falar desse tema Então tá aqui Se vocês querem Ver as questões Tá? Tirar um print Aí da tela Enfim Pessoal Obrigada Pra quem ficou Comigo até o final Tá? Não se esqueçam De se inscrever no canal Compartilhar Curtir Comentar Tudo aquilo Né? Em breve Eu terei novidades Vocês sabem Que eu tô Tenho meu inscrito aí Que tá Projetando meu Meu site Tá? Onde eu vou ter Todos os meus vídeos Os meus cursos Preparatórios Enfim Se Deus quiser Vai dar tudo certo E vou deixar Todas as informações Aí na descrição Do vídeo Tá bom? Thank you very much And see you next video Bye bye